Olá, meus caros amigos! Como estão? Eu estou muito bem! Hoje trago um vídeo para vocês, mas um vídeo de... Nossa, até pareceu, né? Até pareceu. Fala, amor, pareceu. Não. Pareceu sim, gente. Parecia que vocês estavam falando com o espanhol aqui, cara fluente. Gostou. A tu te gusta? A mim me gusta. Uh, muchacha! Não. Fala igual o Nicolas, mucha, mucha. Mucha, muchacha. Bom, família, mas hoje estamos aqui iniciando mais um vídeo de bloquizada, mano. Logo mais, logo, breves novidades. Acompanha a descrição aí. E, mano, o negócio hoje é o seguinte, tá, família? Eita, pega. Nossa, agora que eu percebi. Ah, agora eu fiquei mais esbelto. Bom, o negócio é o seguinte. Amorzitio, amorzitio. Fale, meu manito. Chegou a hora do fogo, hein? Diga. Me responda uma pergunta. Me responda uma pergunta. Hum. Que level a senhorita está? Tô 180. Sério que você tá level 180? Sério. Por quê? É, como é que eu te conto isso? Você tá 400, né? Não, eu tô 323. Não, eu tô 222. Mas eu imaginei que tu tava sem eu, né? Não. Tudo bem. Gente, faz dois vídeos que eu tô sem a Laura. Me diz por que que eu tô sem você. Gente, ele não me chama pra gravar. Aaaaaaah! Gente, ela dorme. Eu durmo, só que ele não me acorda pra gravar! E pronto, tô aqui, gente. Ela que falou que queria, porque queria girar uma fruta, eu tô aqui. Cadê? Gira lá a sua fruta. Eu tô sentindo que vai vir coisa boa, Vidola. É, tá sentindo que vai vir coisa boa? Tô. Muita, muita, tia. É feio. É boa, mas... Não, é boa, mas... Não vai servir pra nada. Você tá com qual? Vou girar, vou girar. Tô de flame. Tô de flame? É. Mas que fruta seria boa vir? Agora, light e... É, light. Light e... Talvez uma ice. Eu acho que... Olha aqui. Pra ser bem sincero, eu acho que veio uma ice. Sabia. Ah, se eu for jogar fora, eu quero, Ai. Então come aí, volta pra ice. Mas por que você tá com a flame? Ah, porque ela veio e eu comi. Eu só quero pegar 100 de maestria aqui rapidinho com ela. Falta pouquinho, falta pouquinho. Mas, ó, eu quero saber. Aonde você tá upando atualmente? É... Sei lá, eu. Ó, amor. Deixa eu te falar. Quanto de maestria você tá na sua black lag? Tô 132. Sabe quanto que eu tô na minha? Ah. 301. Ah, João Paulo vai cagar, vai. Eu achei que ela ia ficar feliz pela minha conquista, ela ia ficar brava. Ah, tô brava. Porque você tá upando sem eu. O problema é teu. Viu, gente? Ele é ignorante. Ele só se faz. Ele só se faz. Mas ele é um baita de ignorante. Devolve minha fruta. Não, agora é minha. Devolve. Não. Vem cá. Vamos viajar de barcão. Onde você tá? Tô aqui onde compra... Amor, tem um barco gigante do lado da ilha. Não tô vendo. Ah, então vai no médico. Tá, deixa eu te falar. Marca aí. Fala pra mim onde que tem que ir. É porque eu... Eu acho que pra você... É pra aquela ilha ali do bolo, eu acho. Do bolo? Essa aí. Não, volta. Pra esquerda. Direita. 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 Isso, essa. Você ainda tá na prisão? Tô. Vixe. Vixe. Para de humilhar. Onde você tá indo? A gente vai fazer uma parada diferenciada. Por quê? Ah, porque hoje... Vou te... Vou... Amor, meu intuito aqui é lhe ensinar a se tornar alguém melhor. Mas eu já sou uma pessoa melhor. No Blox Fruits. Nossa, você tá falando que eu sou horrível? Um lixo, cocô? Não. Quem tá falando isso é você. Mas a série de noob é a pró, onde eu sou o noob e você é a pró. Não é essa a verdadeira identidade da série? Não. E qual que é a verdadeira identidade da série? Eu sou a pró. Mas foi o que eu falei. E você é o noob. Mas foi o que eu falei! Enfim, gente. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, amor, estou assistindo One Piece. Acabei de ver o arco de... Acabei de assistir o arco de Thriller Bar, que acho que é assim que fala. E eu caí bem no... Mano, no Thriller do Foxy no resort. Eu odeio o Foxy. Era só isso que eu queria deixar bem claro. Enfim, logo, logo acaba. Eu sei que é quatro episódios. Já assisti um. Eu sou guerreira, amor. Assisti Thriller. É, eu perdi meu namorado. Assistir Thriller é triste, não é? Para de me bater, mulher! Eu gosto de assistir... De assistir Thriller. Amor, eu odeio assistir Thriller. Bom, mas é o seguinte... Mas é o seguinte... Você deve estar... Pô, onde a gente vai? Calma, calma. Eu vou falar sobre isso agora. Você está muito inquieta. Bom, gente... Basicamente, existem três estilos de luta aqui... No primeiro mundo. Não, existem outros mais além. Mas existem três estilos de luta. O primeiro é o Black Lag, que você pega com 100 mil. Você pega ali, lá na ilha do Bug. Tranquilo, da hora. O outro é o Sharkman, que você pega lá na ilha dos Fishman, que fica embaixo do oceano, né? Então você tem que ir para lá para conseguir. E o terceiro, que é aqui. Onde você pega com esse cientista bem perto aqui, ó. Bem embaixo do Skype. Que é o Electric Claw, mano. Esse aqui... É... Você tem 500 mil aí, amor? É óbvio que... Não. Você não tem 500? Não. Quanto você tem? É, 414. Puts. É, não vai dar para mim comprar não, meu filho. Bom, então... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou comprar. E ó... Olha como é que eu já estou. Ele é da hora. Eu curto esse estilo de luta. Ele é bonitão. Então, o Black... Vamos já ir lá para o negócio. A Laura, agora que ela está de Buda, se eu não me engano... É bom até que a Laura fica de Black Lag, que a gente pode fazer um comparativo. Mas se eu não me engano, a Black Lag é mais lenta. Quando saiu o Mar V2, lá eles colocaram o V2 de dois estilos de luta. Que é para onde a gente vai depois daqui. Eles colocaram o Black Lag V2 e o Sharkman V2. Então, tem esses dois estilos de luta V2. Eles não colocaram nada do Electric Claw. Então, tipo assim, eu sinto que para compensar, o Electric Claw era um pouquinho mais forte. Não sei se isso é verdade. É o que a gente vai testar agora nesse exato momento. Eu sei que ele bate um pouquinho mais rápido e para Buda ele é um pouquinho melhor. Mas a grande vantagem de você já ir upando esses estilos de luta agora no primeiro mar é que lá no segundo mar, primeiro, você precisa de 400 de maestria para poder upar eles para o V2, certo? E também você precisa de 300 de maestria em Electric Claw, Sharkman, Black Lag e Dragon Breath para você conseguir o Super Human, que é um dos estilos de luta mais difíceis de conseguir, hein? Ah, pois é, por isso que nunca consegui, no caso. Amor, você já conseguiu na sua conta lá? Super Uma? Aham, inclusive você tem 600 de maestria no Super Uma. Viu, gente? Eu falo que eu consigo as coisas, vocês não acreditam em mim? Bom, mas ó, logo, logo, amor... Ai, amor, saiu voando do barco. Saiu voando? Ô, amor, isso é... O pior é que você gastou todos os seus pontos em... Você não tem pontos em fruta, né? Eu tenho 10. E se a gente voltar para você comer a ice? Ai, amor... Mas a fruta vai ficar um cocô, porque só tem 10 pontos. Mas aí você não usa o efeito da... Tipo, o poder da fruta. Você usa o fato de você ter a logia da fruta, entendeu? Porque daí... Porque daí dá para você... Eu acho que dá para você upar mais fácil daí. E será que eu vou conseguir a Buda mais para frente? Ah, consegue. A gente vai precisar pegar a Buda depois. Mas você tem que querer. Pode ser. Você acha melhor? Que é a melhor opção? Olha, eu acho que agora para você dar uma farmada, Chegar perto de mim, acho melhor. Deixa eu ver qual que é a missão que está aqui para eu me pegar. Essa é o diretor-chefe. Qual que é? É esses caras aqui? Não, 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 não. Ah, tá. É esse daí, ó. É esse aí. Ô, ô. Ô, Laurinha. Você tem meu aliado aí. Vou te ajudar. Amor, você vai morrer. Uai, como que eu aceito aliado com esse bicho me socando? Uai, é só se escapar. Ah! Eu já até imagino. É. Eu não... Eu estou nem te buscando. Olá, senhorita. Oi, amor. Voltei. Foi, foi. Uai, não está dando para pegar a missão? Você está aqui level? Ah, eu não consigo pegar essa. Ah, o bicho vai te matar. Sai de perto. Eu não consigo pegar essa, não. Eu sou a primeira que eu consigo. Ah, mas toma cuidado, hein, senão o bichão vai te derrubar. Então, eu consigo pegar aquele... Eu acho que é esse aí. Eu acho que é esse. Não, esse aqui é 230. Não é esse aqui, não. Então é aonde? O Arden é o outro ali, ó. Qual? Mas é melhor você ficar... É aquele outro ali, ó. Está vendo o espadachinho ali, ó. Ups, cara. Como que eu vou... Como que eu vou derrotar esses bichos? Você salvou o spawn point? Eu já te ajudo. Salvei. Amor, não vai dar, não? Calma aí. Eu já te ajudo. Já te ajudo. Você não tem as habilidades do estilo de luta? Tenho. Então, usa elas. Amor, mas eles me dão muito dano. Mas você usa a habilidade de corre. Puts. Pronto, cheguei. Deixa eu te... Eita. Deixa eu te fazer uma leve pergunta. Quanto de maestria no estilo de luta você está? 132. 132? Uhum. E na vida? Como assim na vida? E na defesa, que é na vida? 328. Ah, você upou mais a vida do que qualquer outra coisa? Não, você pergunte a maestria no estilo de luta, é isso? Não, é os seus status. Meus status... Defesa está 328 e soco 328. Fruta 10. Tá, tá certo. Ok, ó. Vou dar uns porradão nele. Vai! Use o estilo de luta, amor. Senão você não vai dar dano. Mor, nem com o estilo de luta eu dou dano. Lógico que dá, Ia. Nossa senhora, que... Que surfou pra matar um bicho. É que você não está usando o estilo de luta, Zé. Mor, dá 34 de dano o meu estilo de luta. Uai, mas... Como que dá 34? Não dá pra dar 34 não? Pois é. Mas tá. Cadê ele? Só tem um? Monocito! É, é porque esse daqui é boss. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Ó, o negócio agora é o seguinte. Pega a missãozinha aqui. Que é isso que vai lhe ajudar agora. Pega o prisioneiro perigoso aí, que eu sei que tu já consegue. Amor, usa o estilo de luta. Amor, eu dou 34. Não, mas usa o auto-ataque, bate. Bate. Aí, ó. Você dá 200 e pouco. Tá. Ó, o negócio é o seguinte. Quanto de maestria você está no estilo de luta? 130, né? 130 e... Ô, amor, os perigosos é esse aqui, ó. Ah, sério? Só é... Não, é esse aqui. É o de vermelho. Não, mas é que ele contou. Ele contou. Eu acho que eu peguei a missão errada. Eu acho que eu peguei a missão dos prisioneiros só. Ó, mas essa aqui é a vantagem que eu falei, ó. O C é segurar, tá, amor? Tá. Essa é a vantagem que eu te falei, ó. Quando você tem a logia, você consegue, tipo, ficar batendo. É que aquele lá eu não conseguia porque era boss. Sim, sim. Aquele lá é boss. Aí você tem que ficar usando as habilidades pra não ficar tancando tanto. Mas, ó. O que eu quero ver é o seguinte. Basicamente, a gente tá bem parecido no quesito estilo de luta. Na questão de tanto dos status, tanto de maestria. Então, o que eu queria ver? Eu queria ver o seguinte. Vem aqui. Siga-me os mãos. Amor. Rapidinho, só pra mim completar a missão. Mas você não consegue ficar um segundo sem completar a missão. Não consigo. Me dá tilt. Me dá agonia. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Pronto? Não, não completou. É rapidinho. Aí, aí. Pronto. Ó, o negócio é o seguinte. Eu quero que você tire o haki agora. Porque a gente precisa testar sem o haki pra ser mais próximo da realidade. O que você vai fazer? Vai pegar o estilo de luta e quando eu falar já, a gente vai começar... Você bate naquele outro lá, ó. E a gente vai ver quem vai derrotar primeiro. Eu, atualmente, nos status, eu tenho 200... Sem usar ataque? Sem usar ataque. A gente só vai usar, tipo assim, só vai bater, entendeu? Só fazer assim, ó. Tá. Atualmente, nos meus status em soco, eu tenho 324. Você tem quanto que você falou nos status? 328. Bem parecido. Então tá bem parecido. A maestria, só que da Laura é 130, a minha é 28. Mas, ok. Quando eu falar já, a gente vai ver qual estilo de luta vai derrotar primeiro. Beleza? Uhum. Vai. 3, 2, 1 e já. Mas acho que eu dou mais dano por causa da maestria, não é? Não sei. Derrotei. Também. Mas eu derrotei, eu acho que uns 2 hits primeiro que você. Bom, agora é outra coisa que eu quero ver. Quando você dá um hit, assim, quanto você tira? Bate nesse daqui. Ó, eu tirei 206. 196. É, o... 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 O elétrico dá mais dano. Aparentemente. Mesmo com menos maestria. Mesmo com menos maestria e com menos status. Não, bem menos maestria. Não é? Um pouquinho a diferença. Ó, outra coisa que eu quero testar agora é o seguinte. Deixa eu só derrotar esse skin. Fica aí parada, Zé. Ah, tá. Eita, acabei de liberar o ataquezão. Eita. Eita. É. Ah, tu matou. Não, não matei, não. Matou sim. Não contou pra mim. E não contou pra mim também. Ué. Lógico que contou pra você. Então deve ter contado. Ó, Zé, fica parado. Ó, outro teste que eu quero fazer. Ó, vem aqui. Fica aqui do meu ladinho. Ó, quando eu falar já, começa a bater e não para. Tá? Tá. Um, dois, três e já. Você sente que o meu bate mais rápido que o seu? Bem mais rápido. Bem mais, né? É, gente. De fato. Eu acredito que agora, tipo, ter o Electric Claw vai ser muito melhor pra, tipo, pra Laura. Então, assim, é... Por isso que eu falei pra ela comer a Ice. Porque, tipo assim, agora ela vai trocar logo o Black Lag e juntar o dinheiro. Porque, assim, é a maneira mais fácil de se farmar. Ela vai juntar o dinheiro. Ela vai pegar. E aí a gente vai trazer o Electric Claw. É, espero que no próximo episódio ela já esteja com o Electric Claw. Ela vai ficar farmando aí 24 horas. E vamos ver até onde Laurinha irá chegar. E, bom, gente, é isso, né? Hoje foi um vídeo de várias aventuras, várias atrapalhadas, várias patetadas, né? Para. Mas, no final das contas, deu tudo certo. Família, o foco não para. Mano, no próximo episódio tem coisa aí. Mas, família, é isso, mano. Eu vou também upar, trazer a maestria completa. Porque, mano, pegar 200 de maestria é complicado, né? Essa que é a tristeza de você usar o Electric Claw. Porque o Electric Claw, ele não tem... Tipo, é difícil você desbloquear as habilidades. Mas, em compensação, o hit básico dele é bem mais dano. Enfim, faça suas escolhas. Família, é isso. Eu espero de coração que tenham gostado. Deixa aquele like. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.